Quem me chamou, bandeira, Chegou a hora, não dá mais pra segurar Quem me chamou, chamou pra salvar, Não mexe comigo, eu sou a menina de oi arroi Não mexe comigo, eu sou a menina de oi arroi Chegou a garra, chegou a emoção, Chegou a escola de samba mais querida do planeta Chegou a estação primeira de mangueira, Vamos embora, meu povo! Alô, nação verde rosa! Alô, minha escola querida, Vem comigo, canta, canta a mangueira! Quem me chamou, bandeira, Chegou a hora, não dá mais pra segurar Quem me chamou, chamou pra salvar, Não mexe comigo, eu sou a menina de oi arroi Não mexe comigo, eu sou a menina de oi arroi Quem me chamou, bandeira, Chegou a hora, não dá mais pra segurar Quem me chamou, chamou pra salvar Não mexe comigo, eu sou a menina de Oiá, Oi Não mexe comigo, eu sou a menina de Oiá Oiô, Oiô, Oiô Senhora mãe da tempestade A tua força me invade O vento só fria no dia Oiá E treva-te a minha fé O ABB, Luzaxé Fiz um pedido, vou bom me abençoar Oxalá, chefe, papapá Ó minha santa, me proteja, minha filha Tá com o peito, ó Cade Maria Sinto o meu fome, meu pisanga e temê No imbalo do xirei, começou a produzir O nome do tambor Oh, deixa o samba me levar Sarabá, é no tempo da baiana, meu senhor Que a mangueira vai passar Vai passar, vou no toque do tambor Oh, deixa o samba me levar Sarabá, é no tempo da baiana, meu senhor Que a mangueira vai passar Mas boa, boa carcara Leva meu dom A aldeia do vinho E faz, faz a minha voz O retrato desse chão Sonhei, sonhei E nessa noite de magia Em cena Me encarno toda a poesia Sou a velha rainha Que era ferida Boca deira da canção De pé descalço, puxo o verso e abra roda Vivo na palma, no bandeiro e na viola Sou travestista No céu de lona, verde rosa Que hoje brinca de viver a emoção Que só de coração Quem me chamou Banqueira Chegou a hora Não dá pra cantinar Quem me chamou Chamou pra salvar Não mexe comigo Eu sou a menina de oi a oi Não mexe comigo Eu sou a menina de oi a oi Quem me chamou Banqueira Chegou a hora Quem me chamou Chamou pra salvar Minha escuta Eu sou a menina de oi Quem me chamou Eu sou a menina de oi a oi Caiu Senhor, a noite da tempestade A tua ponta me vale Porque eu sou a menina de oi a oi Entenda-se a minha fé O arrependimento da fé Me pedindo Vou te abençoar Oxalá Se eu reclamar Ó minha santa Ó minha santa Me proteja, minha filha Minha velha vaga Caiu o rei O rosa de maria Meu respeito Meu respeito Meu retene O meu fome Tá me chamando Aí de mim Foi mal no chique Começou a noite de mim É só 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 Vamos já Vamos já Vamos já Vai passar Vai passar Vai passar Vamos daqui do tambor Deixa o samba me levar Saravá É no tempo da baiana Meu Senhor É a manhã vai passar É só É só É só Que show, que show, que show, que show Que show, que show, que show E faz, faz a minha voz O retrato desse chão Sonhei, sonhei Nessa noite de magia Em cena, em cena A nossa poesia Com a velha rainha Era ferida Toda a terra da canção De pé descalço Puxa o pé de onda roda Pelo da palma Candeira, viola Sou travesista Num céu de lona verde e rosa Virou escrita de viver a emoção Estou de coração Quem me chamou Planeta Que show, que show Quem me chamou Chamou pra salvar Não mexe comigo Eu sou a menina Tô e aoi Não mexe comigo Eu sou a menina Tô e aoi Quem me chamou E a palavra Chegou a hora Não dá para as finas Quem me chamou Chamou pra salvar Não mexe comigo Eu sou a menina Tô e aoi Não mexe comigo Eu sou a menina Tô e aoi Quem me chamou Esse Ele chamou, mandeira, eu tô agora, não dá pra tirar Ele chamou, chamou pra salvar Não mexe comigo, eu sou a menina de olhar Não mexe comigo, eu sou a menina de olhar Não mexe comigo, eu sou a menina de olhar Não mexe comigo, eu sou a menina de olhar Estação Primeira de Mangueira Eu sou mangueira, eu sou mangueira sim Eu sou mangueira e meu amor nunca tem fim